Bem, hoje estamos com o caso de um paciente de atleta, 69 anos de idade, ciclista, em que apresenta diversos níveis de compressão da coluna lombar, em que depois do exame físico, radiológico e ressonância magnética, chegamos à conclusão que o melhor ponto de abordagem seria a região de L3, L4, lá direito. Isso aqui é justamente o planejamento. Nós enxergamos que o ponto de compressão é exatamente essa região daqui, em que nós temos um ligamento amarelo espessado à direita, e é por aqui, nesta região, que nós temos a emergência, ou seja, a saída da raiz espinhal. E outra raiz desce em direção à vértebra inferior. Essas linhas que nós traçamos é justamente os referenciais que nós vamos introduzir à nossa câmbula de trabalho para chegarmos a esta região foraminal, para a retirada desse parte do processo articular, do ligamento amarelo e a liberação da raiz espinhal, assim como da raiz descendente para a vértebra inferior. Observe agora, vamos olhar a ressonância em perfil. Bota isso aqui para o outro lado, o Eduardo. A setinha aí, justamente onde é que é essa setinha, está vendo? É que observe que caprichosamente o ligamento amarelo está comprimindo a raiz que está descendo, onde nós estamos apontando com a seta, vendo? Pela face posterior, nós temos o ligamento amarelo, e pela face anterior, nós temos um pedacinho, uma herniazinha pequenininha, que naturalmente essas duas estruturas contribuem para a compressão da raiz espinhal. Bem, aqui nós estamos transcrevendo todas aquelas linhas com estudo radiológico, né? em que nós temos a linha que nós colocamos a 9 centímetros aqui, e essa circunferência que nós colocamos é exatamente um relógio, meio-dia, 6 horas, 3 e 9 horas, em que aqui nós temos a raiz descendente, que vai descer para a vértebra de baixo, e aqui é a raiz emergente. Nós vamos, então, entrar por essa região que nós sinalizamos como pedículo, vamos retirar essa região do processo articular, e lá para dentro nós vamos encontrar o ligamento amarelo, onde nós vamos realizar a descompreensão. Então, isso aqui nada mais é do que a transcrição da ressonância magnética para guiar o cirurgião através do seu instrumento, que nós vamos entrar exatamente neste ponto para chegarmos ao nosso objetivo, que é o forame vertebral da vértebra de L3 e L4. Estamos aqui entrando no forame vertebral, essa região onde é que nós estamos nos implantes é justamente o que nós chamamos de J, é o processo articular em que nós vamos liberar, vamos retirar, para liberarmos a raiz descendente de L4, que é a raiz que vai descer para a vértebra inferior. Então, isso aqui tem que estar bem limpinho, para nós identificarmos todas as estruturas anatômicas, que é a estrutura de L4. O nervo que está protegido, o nervo é inteligente, está protegido à direita, através da nossa câmara de trabalho. Aqui é o fundo, onde é que nós estamos limpando, vai aparecer uma pequena hernesinha de disco. Então, o objetivo da nossa cirurgia é a retirada desse processo articular, limpar o fundo e liberarmos a raiz que está passando aqui atrás desse processozinho articular. Aqui nós estamos começando a cirurgia, estamos retirando a hernia para abrir um pouco mais do nosso espaço, para entrarmos no forame vertebral, para liberarmos o processo articular. Depois eu vou mostrar a vocês. Essa aqui é a hernia que está saindo, é uma hernia pequena, não é uma hernia muito grande, como nós temos que dar uma ressonância magnética. tirando-a, sem dúvida nenhuma, um dos fatores de compressão para a raiz emergente de L3. A raiz espinhal, isso aqui é a raiz descendente, processo articular retirado, e aqui nós temos a saída da raiz emergente, está vendo? A descendente é emergente, completamente liberada. E quem bloqueava isso tudo aí? Por um lado, era uma hernia de disco, com bastante fibrose, e pelo outro lado, o processo articular. Então, o objetivo dessas cirurgias endoscópicas é justamente liberar, não só a raiz descendente, como a raiz emergente. No caso aqui, a emergente de L3, e a descendente da raiz de L4. E sempre chamando muita atenção, que é fundamental o exame físico, antes do ato operatório, para definirmos com exatidão, qual a raiz que vai ser liberada. E muitas das vezes, nós temos uma ressonância com muita compressão em uma determinada raiz, e quem tem mais sintomatologia é uma raiz com menos gravidade na ressonância magnética. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti